Eu não posso ficar aqui Lá pra Senzal eu não quero ir Hoje eu vou me libertar Vou lá pra capoeira Vou encontrar zumbi Eu não posso ficar aqui Lá pra Senzal eu não quero ir Hoje eu vou me libertar Vou lá pra capoeira Vou encontrar zumbi Eu não posso ficar aqui Lá pra Senzal eu não quero ir Hoje eu vou me libertar Vou lá pra capoeira Vou encontrar zumbi Ainda tenho menina de negre Quem eu amava foi o gola Eu não posso ficar aqui Lá pra Senzal eu não quero ir Lá pra Senzal eu não quero ir Hoje eu vou me libertar Vou lá pra capoeira Vou encontrar zumbi Deus me apareceu de hora de fechar Perguntei ao Deus Porque canto sobre mim Deus me disse que o homem é assim Faz o preço do meu Jesus me apareceu de hora de fechar Eu não posso ficar aqui Lá pra Senzal eu não quero ir Hoje eu vou me libertar Hoje eu vou me libertar Vou lá pra capoeira Vou encontrar zumbi Eu vou me libertar Eu vou me libertar Eu vou me libertar Eu vou me libertar O peitor não vai me pegar Hoje eu vou me libertar Vou me encontrar palmas Eu não posso brincar aqui A paz tentada eu não quero vir Hoje eu vou me libertar Vou lá pra capoeira Vou encontrar no fim Hoje eu vou me libertar Mas eu tenho Isso é pra você que sobe isso no lamento Vai atrás do que você quer Esse homem eu puder Você é maior do que todos pensam Eu não posso brincar aqui A paz tentada eu não quero Eu vou me libertar Vou lá pra capoeira Vou encontrar no fim Hoje eu vou me libertar Vou lá pra capoeira Vou encontrar zumbi Eu não posso brincar aqui Lá pra cinza eu não quero ir Lá pra cinza eu não quero ir Hoje eu vou me libertar Vou lá pra capoeira Vou encontrar no fim E aí E aí E aí Obrigado.